O que é que eu gosto de fazer? Gosto de colocar um pouquinho de vinagre. Deixo uns 15 minutos aí no vinagre. Pessoal, então numa panela de pressão, um pouquinho de óleo ou banho ou azeite. Vamos fritar alho. Aí ó, começou a dourar o alho. Vamos vir com cebola. Ó, eu piquei tudo grosseiramente, tá? Dá uma fritadinha na cebola também. Vamos vir com pimenta. Eu tô usando a dedo de moça. E pimentão. Eu tô usando o amarelo. Mas usa o que você tiver aí. Ó, vamos dar uma refogadinha nesse pimentão aqui também, tá? Rapidinho. Pimentão refogou. Vamos vir com o tomate. Tudo picado grosseiramente. Refoga o tomate também um pouquinho. Pessoal, agora vamos colocar o nosso coração que nós picamos, né? Já tá refogadinho. Uma misturada. Pouquinho de tempero baiano, que sou viciado nisso aqui. Põe o colorau pra dar uma corzinha. Pouquinho de sal. Dá uma mexidinha. Misturar legal. Coloca a água. Até quase cobrir a carne, tá? Tapou a panela. Começou a pegar pressão. Abaixa o fogo. Deixa cozinhar por 30 minutos. Deixa a pressão sair naturalmente. E daqui a pouco a gente volta. Agora, vamos botar isso aqui pra ferver, né? Pra virar um molho. Como eu falei, tudo acaba derretendo e vira um molho, né? Aí você controla aquele mais ensopado, que é um molho mais grosso, tá bom? Acerta o sal e apaga o fogo. Vamos ver com o cheiro verde. Aí, ó. E aqui tá pronto. Colocando o prato. Olha só, hein? Olha que coisa linda, ó. Colocou aqui, ó. Igual nós come no boteco. E uma pimentinha, nós jogamos uma pimentinha. Aí, ó. E lá vai. E esse é o nosso coração bovinho de boteco, ó.